Tito e o avô rapaz, tu achas que podemos fazer uma pausa? Estou super cansada Não há tempo para pausas quando tem-se de salvar o mundo Fumo! E onde há fumo? Há pessoas a gritar Concorro! Não me deixem queimar aqui Porque eu já estou cozinhado no ponto Eu sei exatamente o que pôr neste prédio enxame-se problemático Uma esguiça dela dessa marota Tito e o avô rapaz, não! Sei o que estou a fazer Isso é gasolina Oh, pois, então não dá Tens alguma ideia? Se queres saber, até tenho Tu multiplicaste o problema Agora há mais do que um prédio enxame-se e ainda mais pessoas a pedir socorro Mas eu sei do que elas precisam Visão de cachorro Visão de cachorro? Como é que isso ajudou? Deixe-me sempre animado Vê se estou melhor Ok, ouve Vai buscar a água para apagar os incêndios Eu tenho de tirar as pessoas dos edifícios Ok 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 Ok, por favor, mantenha-se cabos O meu ajudante vai voltar com a água para apagar os incêndios E vamos conseguir resolver isto Muito obrigada Já tenho Um copo com água? Está melhor que há Tive de arrombar a barragem para chegar ao reservatório Ah, como assim arrombar a barragem? Acagoeta com aquela água toda, evitando uma inundação da cidade, vês? Grandes circuitos! Há uma fuga imensa na barragem que está a jorrar milhares de litros de água por segundo Uh-oh! Vem embora a cidade toda! Santa elefanta! A barragem reventou! Mas, Jéssico, faz alguma coisa Há água que vai suver sobre essas pessoas Estou a ir Para descansar, Jéssico Estás com sorte porque eu sei como te animar Visão de cachorro Ah, vã!